Hoje eu vou te mostrar como espionar sua concorrência de graça e descobrir todas as estratégias que eles estão fazendo. Então fique até o final desse vídeo. Olá, eu sou a Cimeia e você está na Escola de Negócios Digitais. E se você está criando seu negócio online ou quer criar uma carreira na internet, se inscreve aqui no canal porque é sobre isso que eu falo por aqui. Se você quer me ajudar para fazer isso, eu vou deixar aqui na descrição o link da minha comunidade com portal de cursos. Agora vamos lá para a minha telinha, onde eu vou te mostrar como desmascarar a sua concorrência. Eu quero te apresentar dois sites para você usar para espionar a sua concorrência. E os dois sites são gratuitos. O primeiro deles é o site similarweb.com. Este site aqui você consegue usar ele de forma gratuita para fazer uma análise do seu cenário competitivo. Então você pode analisar aqui qualquer site ou aplicativo. Então aqui você pode digitar o seu site para ver o cenário competitivo relacionado ao seu site ou você pode colocar também o site do seu concorrente para ver o cenário relacionado a ele. Das duas formas você vai estar dando uma espionada no seu mercado. Digamos que você atua num nicho de saúde, algum nicho relacionado à saúde. Você pode usar, por exemplo, esse site aqui, tuasaude.com, para conhecer tudo que está ao redor dele. Então vamos colar aqui esse site e clicar em pesquisar. Aqui você vai ter muitos dados interessantes. Veja só. Primeiro aqui nós temos a classificação global, isso aqui com relação a ranking nas buscas. Aqui tem informações de ano de inauguração, aonde que ele foi criado, a receita anual estimada, total de visitas que ele recebe, taxa de rejeição, quantas páginas é por visita que a pessoa visualiza quando chega no site, duração média. Aqui outros sites com classificação semelhantes, então aqui você já vê que são áreas relacionadas também. E aqui com relação a tráfego e engajamento, que é bastante importante para você que está espionando sua concorrência. Veja como de julho para setembro caiu bastante. Afinal de contas, o que não caiu nesses últimos meses antes dessas eleições? Depois tem a questão da segmentação também por país. Então o Brasil está em primeiro lugar com relação ao tráfego do website. E aqui dados do público, então gênero, feminino e masculino, vejo que aqui a maioria é o gênero feminino. E por idade a maioria está nessa faixa de idade aqui. Esse é um dado demográfico importante que você pode levar em consideração no seu mercado. Se você está começando do zero e não faz ideia do público que vai se interessar, então pesquisa, vai no Google, pesquisa quem será o seu concorrente. E aí você analisa aqui, aqui você já vai ter uma ideia de qual será o seu público quando você começar a trabalhar. Aqui as categorias, onde o público tem mais interesse, que trazem para esse site. Outros sites visitados por esse mesmo público. Então aqui estão todos os sites relacionados a esse site daqui. E os principais tópicos. Depois nós temos também sites similares e concorrentes, né? Minha Vida em Primeiro Lugar, Drauzio Varela. São outros sites relacionados à saúde, como você pode ver. E aqui principais canais de marketing. No caso desse site aqui, a busca é o principal canal de marketing. Então como eles publicam muito conteúdo em blog, eles fazem marketing de conteúdo direcionado para busca. Então o principal canal deles hoje é as buscas de Google, buscas de Yahoo, buscas de Bing e por aí vai. Tem também aqui um bom percentual de tráfego direto. Tem aqui também das mídias sociais, o percentual de tráfego que vem das redes sociais. E-mail, que provavelmente são as campanhas de e-mails enviadas. E aqui outras fontes também. Aqui principais palavras-chave por compartilhamento de tráfego. Que são as principais palavras-chave que direcionam o tráfego orgânico. Então aqui IMC, melatonina, ômega 3. Aqui você já consegue descobrir as palavras-chave que estão em alta para esse site. Então são palavras-chave que para você que está começando, é ideal trabalhar em cima dessas palavras-chave. São as tendências desse mercado. E depois aqui outras informações. Nesse caso não tem tráfego de referência e nem de publicidade. Aqui estão alguns anúncios exibidos, vistos recentemente com relação ao site. Então ele traz até algumas amostras do tipo de anúncio que esse site está realizando. Tráfego das redes sociais. A principal rede social que gera tráfego para eles é o YouTube. Depois o Facebook, depois Pinterest, Twitter, WhatsApp e depois outros. Então veja que dependendo do seu nicho, a maior parte do seu público pode não estar no Instagram. A gente pensa às vezes, né? Eu pelo menos tenho esse viés de pensar às vezes que parece que o maior público está em YouTube e Instagram. Mas aqui o Instagram nem aparece no ranking. Veja que o Facebook aqui está muito poderoso. Então dependendo do seu nicho, o Facebook pode ser a rede social mais poderosa para você. Então não pense que só porque parece que está todo mundo deixando uma rede social, significa que realmente isso está acontecendo. Querendo ou não, ainda existem bilhões de usuários por lá. Então aqui você consegue ter uma boa visão da realidade. Então tem aqui diversas informações que você consegue tirar em sites incríveis. Principalmente se você está começando para você já ir na direção certa com relação a que tipo de conteúdo criar. Quais os principais canais, os mais interessantes canais de marketing que está sendo para esse site, que já é um site grande. Então é um bom exemplo para você seguir. Qual é o público que consome esses conteúdos desse website. Enfim, aqui você consegue tirar muita informação bacana. Agora vamos para o nosso segundo aplicativo, nosso segundo site, onde você consegue tirar insights. Onde você consegue conhecer melhor o seu mercado e sua concorrência. E esse site é a biblioteca de anúncios do Facebook ou Meta. Aqui você consegue descobrir quais anúncios da sua concorrência está realizando no momento ou ela já realizou. Então você vem aqui, vai selecionar o seu país, a categoria de anúncios, coloca aqui todos os anúncios, né, geralmente, ou aqui de outra relevância, de outro tipo de anúncio, mas geralmente vai ser aqui no geral. E aqui você consegue pesquisar pelo seu concorrente. Eu vou digitar aqui uma palavra-chave para a gente ver quem que está anunciando para a área de saúde. Então aqui ele já traz aqui as maiores páginas, tá? Instituto Viva Melhor, já traz aqui as maiores páginas para a gente dar uma olhada. Aqui, veja que essa página aqui, ela só está com um anúncio inativo que ela fez ali no mês de outubro, tá? Então aqui você consegue ver qual anúncio eles fizeram. Tem aqui também outros anúncios ativos. Aqui ele trouxe para nós um anúncio inativo, um anúncio recente. Depois trouxe aqui anúncios de outubro que ainda estão ativos. Começou no dia 31 do 10, né, aqui tem a data de início, quais plataformas estão sendo veiculados, esses anúncios. Cinco anúncios utilizam esses conteúdos de criativo e texto, né, que é a imagem e o texto. Então aqui você consegue espionar bem qual tipo de anúncio eles estão fazendo. Você consegue se inspirar. A ideia não é copiar, tá, gente? Se você quer ser um bom profissional, se você quer fazer as coisas de jeito certo e principalmente chegar a algum lugar, você precisa usar essas informações aqui para se inspirar, tá? Para seguir o caminho dos vencedores. Então se o seu concorrente está tendo resultado, você vê que ele está crescendo, você vem aqui e vê o que ele está fazendo e você fala, caramba, então é isso que eu preciso fazer, tá? Não consiste em copiar ninguém. Você precisa se inspirar. Se inspirar em criativos, se inspirar em copies, né, para anúncios, enfim. O objetivo é você se tornar melhor no que você faz e não se tornar só mais um copião. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também. E se você quer criar sua carreira online ou mesmo seu negócio digital, eu vou deixar aqui embaixo também uma masterclass onde eu ensino sobre o mapa da trilha digital para você conseguir seus primeiros resultados e fazer vendas todos os dias. Não esquece também de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas consigam tirar proveito desse conteúdo e ao mesmo tempo você também vai estar me ajudando a voltar aqui e continuar trazendo conteúdo bacana como esse para você. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.